Música Oi pessoal, olha aqui outra vez e a diquinha de hoje é como tirar o cheiro do cachorro de casa Você tem um amigo de quatro patas e é bem provável que tenha que lidar com o problema de cheiro de cachorro Que fica impregnado nos pisos, sofá, almofada, roupa de cama e em diferentes partes da casa Por isso, inclusive é importante ter uma rotina de faxina bem definida Usando os produtos de limpeza certo Que além de eficiente e não seja tóxico para o pet Para deixar o ambiente sempre cheiroso Para te ajudar nessa missão, eu preparei um vídeo com os melhores truques de como tirar o cheiro de cachorro da casa De forma simples e eficiente Aí fica aí no vídeo para conferir As dicas são muito importantes Então, comece passando aspirador de pó nos pisos, tapetes, sofás e diferentes estofados Para começar, é muito importante evitar o acúmulo de pelo de cachorro nos tapetes Sofás e diferentes cantos da casa Por isso, a minha dica é sempre passar o aspirador de pó Principalmente nas superfícies de estofados E que o pet costuma ficar mais tempo Os ambientes livres de pelo Ficam com um aspecto de maior capricho e limpeza Pode apostar E como tirar o cheiro de xixi de cachorro da casa Quem nunca se deparou com xixi no piso ou no tapete da sala Principalmente se eles são filhotinhos Eles são danados para fazer xixi no lugar errado Então, quando o bichinho ainda é filhote Esse tipo de problema costuma acontecer bastante Por isso, é importante saber alguns truques de limpeza Para fugir do mau cheiro Aqui, a minha sugestão É primeiro tirar o excesso de xixi Com papel toalha ou pano E então, aplicar uma mistura de água Com vinagre branco E detergente neutro para limpar bem Caso o tapete esteja sujo Aplique a mistura com uma esponja Esfregue e depois deixe secar naturalmente Ah, então tem essa outra mistura aqui Você vai preparar uma solução de água Vinagre branco Picarbonato de sódio Álcool e amaciante Então, essa misturinha Você sabia que é possível preparar Uma solução desinfetante E ao mesmo tempo cheirosa Para aromatizar a casa Então, o segredo é usar uma combinação De amaciante Com outros produtos de limpeza Para limpar e perfumar Os estofados da casa Como sofá, poltrona Almofada, tapete e cortina Em um recipiente Misture um litro de água Meia xícara de vinagre branco Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio Um quarto de xícara de álcool Uma colher de sopa de amaciante Com cheiro Aquele bem concentrado É bem melhor E em seguida Transfira essa mistura Para um borrifador E aplique nos estofados Essa mistura é ótima Para eliminar os micro-organismos E ainda deixar a casa perfumada Ah, e outra dica interessante Para garantir que a casa esteja Sempre com cheiro agradável É recorrer aos aromatizadores De ambiente Ele é disponível em diferentes aromas De lavanda, citronela ou eucalipto Por exemplo Esses produtos são bem fáceis de usar E faz bastante diferença em casas com pets Além de tomar os devidos cuidados de limpeza com a casa Outra dica importante É tentar manter o cachorro sempre bem escovado e limpo O ideal é que você dê banho no pet Pelo menos a cada 15 dias E tente escovar pelagem todos os dias Ou cada 3 dias Assim é possível evitar o acúmulo de pelo na casa Fica a dica Aqui em casa eu dou banho toda semana No meus pets E aí? Conhece alguma pessoa que precisa dessa dica? Se você conhece Então você gostou da dica Deixe o seu joinha Se inscreva no canal Para ficar por dentro de todas as diquinhas Todas as semanas E tchau E até o próximo vídeo